A ginasta alemã é Dieter Schoffer, em bola. A Alemanha também é um país que está na terceira posição, uma posição excelente para a Alemanha. Um pequeno desequilíbrio. Não percebo muito bem como estas ginastas obtêm notas idênticas às notas de Helena Vitrichenco. A Edita ontem obteve uma nota de 9,950 em arco e 9,916 em fita. E em comparação com a Helena Vitrichenco, são notas bastante superiores. Vitrichenco obteve 9,783 em corda e 9,849 em bola. Comparando as duas ginastas, penso que falta algo ainda à ginasta alemã. Embora a ginasta alemã tenha evoluído bastante e seja uma ótima ginasta. Pequenos desequilíbrios após os pivôs. Sessões com as duas mãos, muito mais fáceis do que com uma. Foi um bom exercício. Vamos ver em comparação com a ginasta da ucraniana, com a ginasta ucraniana Helena Vitrichenco. Estas comparações têm que ser feitas porque a ginasta ucraniana está a ser posta um pouco de parte. E muito abaixo, lugares muito abaixo, por exemplo, desta ginasta alemã. A ginasta alemã encontrava-se ontem na sétima posição, ao passo que a ginasta ucraniana Helena Vitrichenco se encontrava na décima sétima posição. Obrigada. 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 Obrigada.